E permanece internado no hospital de base de Rio Preto, o advogado que foi baleado no fim de semana por um jovem em Palestina. Um policial militar também foi alvo de um tiro. Vamos ver. As imagens do circuito interno de segurança de um posto de combustíveis mostram o momento em que o estudante tira a arma do policial e faz os disparos que atingem o rosto do PM. Um dos tiros também acertou a perna de um advogado que estava junto. As vítimas foram socorridas para o hospital de base de Rio Preto. O advogado passou por cirurgia e está bem. Segundo informações da Polícia Civil, o estudante passou por audiência de custódia e vai responder pelo crime em liberdade. Ele não tinha antecedentes criminais e disse aos policiais que havia ingerido bebida alcoólica pela primeira vez. Ainda de acordo com a polícia, o rapaz diz não se lembrar do que aconteceu. Um inquérito foi instaurado pela Polícia Civil. É claro que a gente não vai mostrar a foto para vocês de como ficou o rosto do policial militar, mas eu tive acesso e te garanto que realmente é o reflexo da violência. Realmente muito grave, por sorte ele se recupera bem, mas o ferimento foi um ferimento bastante grave no rosto dele. O policial militar passou por atendimento médico, teve todo o acompanhamento dos profissionais e agora já recebeu alta. E aí